O Jader Tenta, entre ela e o caminhão, sou a caixa! Sou caminhoneiro e corto o chão por esse mundo Levo comigo na bagagem solidão Dentro do peito uma paixão trago escondida Estou dividido entre ela e o caminhão Cada viagem cresce mais minha incerteza Eu não consigo decidir o que fazer No caminhão eu vivo muitas aventuras Enquanto ela em casa só me dá prazer Já percorri os quatro cantos desse mundo Com sol ou chuva na cabine do trucão Quando anoitece aumenta mais minha saudade Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Aumento o rádio, piso fundo, sigo em frente Com Deus na mente e ela no meu coração Nesse dilema vou levando a minha vida Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Já percorri os quatro cantos desse mundo Já percorri os quatro cantos desse mundo Quando anoitece aumenta mais minha saudade Quando anoitece aumenta mais minha saudade Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Aumento o rádio, piso fundo, sigo em frente Com Deus na mente e ela no meu coração Nesse dilema vou levando a minha vida Vejo seus olhos nos faróis do caminhão Jader, Jader, Jader em homenagem aos caminhoneiros Muita música Obrigado Floriano Gonçalves é muito feliz na Ijean Na composição da letra Muito feliz eles são